Filipenses 2, 9 a 11 diz assim Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Existe um nome sem igual que inspira o meu louvor O som maravilhoso divinal é o nome do Salvador Nome que inspira o meu louvor Nome que inspira o meu louvor Nome que inspira o meu louvor É o nome do Salvador No céu um dia cantarei dos salvos a canção E plenamente entenderei quão grande foi seu perdão Nome que inspira o meu louvor Nome que inspira o meu louvor Nome que inspira o meu louvor É o nome do Salvador Nome que inspira o meu louvor É o nome do Salvador